E o Internacional que nessa semana iniciou um plano, uma meta ousada até o fim dessa temporada que eu quero te contar ainda neste vídeo. Além disso, quero te falar sobre o último treino de Roger Machado antes da partida contra o Flamengo. Quero projetar esse time contando inclusive com um desfalque que pode ter. E além disso, eu quero te contar também sobre René e Gabriel Carvalho. As duas negociações que nessa semana começaram a ser faladas no Internacional. O René com o contrato acabando e o Gabriel Carvalho que é um jogador que todo mundo sabe é um dos principais ativos do Inter neste momento. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados. Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra. Tem o melhor estimulante pra você que até o melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias. É pra um investidor nessas idades. Não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional. E eu quero começar aqui realmente falando com vocês primeiro sobre a atividade que aconteceu no CT Parque Chigante nesta terça-feira. A última atividade antes da partida contra o Flamengo. O Inter joga amanhã numa rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Inclusive neste momento a gente sabe que o Inter, por exemplo, projeta 40 mil torcedores pra esta partida contra a equipe carioca. E além disso eu quero te contar também sobre uma meta, um plano ousado do presidente e da direção Alessandro Barcelos neste momento. Nesse fim de temporada o Inter está tentando chegar numa meta que tentou no começo deste ano e que talvez se não fosse as enchentes poderia ter alcançado. Que é a meta de 150 mil sócios. O Inter quer chegar nesta meta até o final deste ano. A informação que eu tenho é que o Inter já tem 147 mil e 800 sócios. Faltando ainda 2.200 novas adesões pro Inter conseguir bater esta meta de 150 mil sócios até o fim desta temporada. O Internacional entende que consegue fazer isso. Inclusive se não fosse as enchentes o Inter acredita que inclusive conseguiria mais do que 150 mil já neste momento chegando agora a novembro. Além disso eu quero falar também sobre o time que deve virar campo pra partida contra o Flamengo. O treino de ontem na segunda-feira pra quem acompanha o canal viu que foi uma atividade aberta do Roger Machado. E a gente conseguiu ter algumas informações ali por parte do treinador colorado. Nesse momento o que eu quero trazer pra vocês é que o volante Fernando é uma grande dúvida pra esse jogo. E o fato é que ele deve ser reserva e a tendência inclusive é essa. Principalmente porque o Romulo foi um jogador que concedeu entrevista coletiva na segunda. E o Inter sempre coloca um jogador que vai ser titular pra dar entrevista. E como o Romulo é hoje o substituto do Fernando ele deu entrevista na segunda ele deve ser titular. Além disso o Fernando na segunda-feira na primeira atividade não apareceu. E na segunda atividade fez algumas corridas em volta do gramado. Realmente pra manter a questão física. Então deve ser um atleta que sim deve ser relacionado pra partida contra o Flamengo ou esta é a tendência. Mas deve começar no banco de reservas. Assim o time que deve vir a campo deve ter Sérgio Roche no gol, Bruno Gomes na lateral direita. A dupla de Zega com Cleiton Sampaio, Vitão e na lateral esquerda Alexia no beira da B. O meio de campo com Romulo, Thiago Maia e Alan Patrick. Aí uma banda dúvida entre Gabriel Carvalho e Bruno Tabata. Porque no treino da segunda os dois foram titulares. Em cada atividade um foi titular, o Gabriel Carvalho começou com o titular e na segunda o Tabata foi titular. Então a gente tem essa dúvida ainda e eu acho que o próprio Roger ainda tem. Na esquerda Wesley, na frente Rafael Santos Borré. Esse é o time que o Inter deve colocar a campo pra enfrentar o Flamengo. Jogo importantíssimo pro Internacional porque se o Inter vencer o Flamengo, o Inter entra dentro do G4. Pela primeira vez depois de muito tempo. Desde antes, gente, o Inter não conseguia entrar nessa colocação no Campeonato Brasileiro. E é muito importante que o Inter consiga vencer este jogo, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora pra vocês é pra falar sobre o René. Que é um jogador que não deve permanecer no Inter pra sequência dessa temporada. É o próprio atleta que na eliminação do Inter lá pro Rosário Central já falou que a tendência é que ele deixasse o Internacional. Por todo o clima que foi criado. A torcida, felizmente ou infelizmente, não gosta do René. O René foi um cara que teve muitos erros ao longo desta temporada lá contra o Belgrano. Foi um jogador que na temporada passada contra o Fluminense. No Grenal desse ano fez gol contra. Enfim, é um atleta que deixou muitas ressalvas pra torcida do Internacional. E por isso um atleta que não tem mais ambiente. Com isso ele vai deixar o Inter no fim deste ano. Inclusive de maneira gratuita. E por óbvio, já tem alguns clubes de futebol brasileiro que estão interessados na contratação do René. Porque, querendo ou não, o René tem duas situações. Primeiro, ele tá numa posição muito carente, né? Que é lateral esquerdo. E a segunda situação é que o René é um lateral esquerdo que é valorizado. Apesar de ser um jogador muito criticado por nós, o René é um jogador que sim tem uma certa valorização perante ao mercado brasileiro. E alguns clubes já observam a situação desse jogador no qual o Inter não vai ganhar nenhum centavo. Entre eles, o Sport Recife. É um clube que tem interesse sim na contratação do René. O René já jogou no Sport, inclusive antes dele fazer sucesso, entre aspas, no Flamengo. Ele começou no Sport, foi um dos melhores atletas esquerdo lá de 2017 no Sport. Depois ele foi pro Flamengo. O Flamengo também viveu uma mesma situação no Internacional. Começou bem, depois foi criticado, saiu de maneira conturbada. Chega o Internacional, começa bem e aí sai de maneira conturbada. Que é o momento presente que estamos vivendo agora, tá bom? Outra situação que eu quero trazer pra vocês também é pra falar sobre Gabriel Carvalho. Que a gente sabe que é um dos principais ativos do Inter pra esta temporada, principalmente pra 2025. E é, digamos, o check-in branco do Internacional. Ou pelo menos o Inter enxerga assim, né? Que seja o check-in branco. O Inter vê que pode conseguir no Gabriel Carvalho uma venda de 40, 50 milhões de euros. E já existem clubes que estão interessados na sua contratação. Como o Arsenal e também o Manchester United. São dois clubes que estão interessados, sim, na contratação do Gabriel Carvalho. Mas, o que eu quero trazer pra vocês nesse momento, é que o Arsenal em específico é um clube que já tem, inclusive, um certo vínculo com o Inter. Porque alguns diretores do Arsenal, em especial o Edu Gaspar, que é um brasileiro que cuida lá da direção do Arsenal. Já veio visitar as estruturas do Inter Nacional na temporada passada. E eles já tem, entre aspas, este laço. E seria o clube, assim, que faria mais sentido, nesse momento, a contratação por parte do Gabriel. O Inter entende que pra vender o Gabriel nesse momento... Primeiro, ele tem 17 anos e não pode ser o Inter. Só quando ele completar 18. Então, só na metade do ano que vem, caso o Inter venda no começo do ano, isso eu poderia deixar o Inter na metade do ano que vem. Mas, além disso, o Inter quer um pouco mais do desportivo do Gabriel. O Inter quer vender o Gabriel depois que realmente conseguir e ter lucro de maneira desportiva com ele. Ou seja, ele entregar dentro de campo antes que ele entregue fora de campo, no caso, de maneira financeira. Então, o Inter pretende com o Gabriel Carvalho, nesse momento, é ser um atleta que fique, pelo menos, até os 18, por óbvio, como manda a lei. Mas, além disso, que possa, talvez, chegar até nos 19. E aí, sim, o Internacional começa a alçar uma venda. Mas, o Inter sabe que hoje, o Gabriel, o Vitão, o próprio Gustavo Prato, que é um jogador que, novamente, foi convocado pra seleção brasileira. O Ricardo Matias, o próprio Bernabé, se for comprado. São jogadores que tem, hoje, são ativos do clube bem importantes. Entre eles, o Gabriel, que é, nesse momento, sim, o mais importante. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho. Bota logo mais. Valeu, falou e foi! Tchau, tchau!